SMOKE WEED EVERYDAY SMOKE WEED EVERYDAY SMOKE WEED EVERYDAY SMOKE WEED EVERYDAY Opa, e aí galera, beleza? Eu sou o PlayMG, então estamos de volta com mais um vídeo da E-Lite, dessa vez episódio 3 de Conquistando Quarentenas e vamos lá galera, vamos dia terceira e o Brig tá aqui comigo também Opa, bom? Bom, vamos lá, pega aqui Adentramos nesse buraco buraco, quente e delicioso Bruno da montanha não tem que brilhar De brisa Eu falei pela primeira vez que era brisa, agora eu fui ler direito a brisa Boob Boob Bom, 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 bom é só Arrangers Pare... Ai meu Deus Eita, pesco um pouquinho Ah é? Ai que susto Viado Nossa esse cadáver E tem um Zumbi aqui em cima do Vagão Eu tô vendo ele aqui ó, oi Morreu Passa pra coxar o... Peguei o Padre E o outro aqui ó Nossa senhora que abutidão Acabei de jogar uma granada Vernader Eu posso Eu posso Nossa Também tem Só que a minha é dinamite Ai ai Nossa ele vai chutar a cabeça do zumbi e ele fala Ah tem um Zumbi Cadê ele Cadê ele? E ela? Ah, eu... Cadê ele? Cadê ele? Isso é uma ninja E ela errei Errei de novo Nossa, ele tá correndo atrás de mim Sai tio Não Vamos Acabei de jogar uma estrela ninja Ah, não precisa Não, já explodiu Tem um corpo rolando aqui Uma estrela ninja Tem um corpo rolando aqui Uma estrela ninja Rapaz, o que é isso? Mais uma estrela ninja Não fechura Mas já explodiu Sem motivo E ela Temos um invasor no nosso np de ataque Ai 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 Temos um invasor não autorizado na parte da violência que nós vamos fazer. Deixaremos ele aqui. Deixaremos ele nos ajudar enquanto ele não fala nada. Entra aqui e deixa o pirão aí. Ele é nosso amigo dela mesmo, não é um daqueles homens que persegue nós durante as nossas observações. Ai, que dó. Ah, Grimaretch achou o Fales. Você ficou curado por Marcos Unidos. Ih, olha que uma sobrante ali. O que? Grande amiguinho. Ai ai. Ah, deixa eu tomar. É um hit aqui. Tô usando minha foice negra aqui. Ai ai ai, tô tomando dano. Nossa senhora. Que dano que é esse? Morri de... Que dança é? Não, morri mesmo. Ah. Nossa. Que isso? É isso aí mano. Sai daí, sai daí. Eu vou morrer. Ei, morri já. Burro. Esse bagulho nuclear lá. Elas exploram, puta. Elas exploram. Ai 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 ai. Tô lavado aqui não. Tô lavado aqui não. Ah, achei. Bingo. Nossa, tem um zumbi parecendo um... Homem da Cougar aqui. Olha que eu gosto disso. Tem que pular um. Calma ai. Calma ai que eu tô longe de ser. Ah, já abri aqui já. Sobre a parte de uma. Ah, pera ai que eu vou agora ligar uma coisa de energia aqui. São todos. Morri, diabo. Porra, tô fora. Ah, é incendiário. É incendiário, ororo. Agora eu tô pegando o eletricidade, bicho. Ai meu Deus. Vaza. Vaza. E olha lá. Nossa. Nossa, sai de mim. Desença nele. Pronto, já peguei. Ai. Pegou? Peguei. Aeee. Desafio completado. Drama net ficou com tudo. Deixa eu nadar com o Jaimezinho. É que eu tô. Sejuva. Deixa eu abrir o baúzinho aqui. E olha lá. Ah, valeu, Cassandra. É, então galera. É, esse aqui foi a primeira parte. Agora eu tô pra outra quarentena. E eu volto quando a gente estiver lá. Bom galera, voltamos aqui. Agora a gente tá na segunda quarentena. Que fica logo nessa parte aqui embaixo. Do lado oeste, aqui embaixo. E a outra a gente fez que ficava por aqui nessa área. Acho que era exatamente por aqui, ó. Essa aqui. É, essa aqui mesmo, eu acho. E é isso, né? Tá bom não? Entrei. Entrei. Tem uma fase muito bonita. Não esperava eu não mostro nada. Ih, rapaz. Deixa que eu pego. Não precisa de um papo. Não, não precisa de um papo. Não, não precisa de um papo. Pode ser. Ok. Eu deixo ali. Ok. Ok. Ok Marge, eu consegui ultrapassar aqui a barreira. Eu acho que tem um local de desliga. Ah, mas é só ultrapassar. Mas para, eu acho que eu vou ultá-la que está desligando. Nossa, tem uma boa dor no meu. Dá a cover enquanto eu arrumo isso aqui, ó. Sempre tem coisa boa. Realmente, eu... Ah, achei o lugar que desligar, ó. Depois eu desliguei. É, eu desliguei. Puxa, parece ser bom. Tem uma cruz ali. Sempre tem coisa boa nessas coisinhas aqui. Arromba aí, mas eu sou bom. Mas não aproveite se eles quiseram a boa. Pelo vídeo lá. Eita, eu não consegui arrombar, né? Conseguiu sim. 2.000 anos depois. 2.000 anos depois. Não, mas eu consigo ter um hospital. Eita, o que é isso? O que? Mas que merda aconteceu aqui? Não sei. Mas que merda aconteceu aqui? Também não sei. Entra. Ai ai. Nossa. Tô com um bando de cuidado aí. Tô com um bando de aço de sufórico aí. É, eu percebi mesmo. Tô com um bando aqui. E... Ai. Nossa. Tô com um bicho tacando um aço de sufórico aí. Ah, mas tem um bichãozinho lá. Nossa. Que aço de abrir. Ah, achei um. Eita. Que bicho. Nossa. É muito escuro aqui dentro. Esses... Galvão. Tem aquele bichinho lá que tá com aquele E. Mas então... Quase não me lembro. Cadê ele? Eu não tô achando ele. Tô com um brano. Tô com um brano, hein? Ah, eles tão ali no meio. Tocaram granada que destruiu os 3. Ah, caralho. Tocaram granada que destruiu os 3. Tocaram granada. 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 Entendeu? Tocaram granada. Mais batuando. É? É mesmo ué? Estava bastante. Aquele bague. Aquele baguezinho azul. Não é? Entram. Como é? Aqui ó, vem criando o container que estou Pera aí Qual container? Onde está? O que é que é? Pega então Pega aqui, se eu não preciso Preciso Pera aí que eu preciso, porque eu estou em cima junto também Eu vou tentar... Pera aí, se eu já Acho que daqui é... Aqui ó Aqui ó, achei o carro dos clientes Aqui do lado Eu estou nesse aqui, mas eu estou embaixo Não sei como sobe Ah achei Obrigado Não Nossa, bem mais calado aqui Ah, me curou o pé Sai daqui, sai daqui Nossa, me assusta Por que medo Por que medo, por que medo me assusta Por que medo me assusta Mas eu sou muito difícil aqui pra combar Rouba aí Com bem, duas de primeira E engenhei o esquema Aqui ó, pôs-se negro Ganhei mais uma da fiscis daqui Aqui ó, vou aí Por que medo Thank you my friends Afinado Mas ela não dá uma dúvida E eu já vi uma dança É por causa que eu implementei Eu implementei, eu implementei Ah, esse aqui foi mais rápido Não é? Então a gente faz outra ou não? Faz outra gente Tá bom É então, foi isso Muito obrigado por esse tipo Se você gostou não esquece o seu like Se você gostou Não esquece o seu like Se você gostou Se você gostou Se você gostou Não esquece E é isso Valeu E até o próximo vídeo Tchau.